Olá meus amigos, o Valdo falou que vai usar uma tinta pra homem Para homem aqui, ele vai pintar o meu cabelo, diz que vai ficar chique Tá preparando aqui, propaganda da Biocolor Tá preparando ali Vocês sabem que o cara passa dos 80 anos e ele começa a inventar umas modas, né? Então vamos ver o que vai dar aqui O antes e o depois O antes e o depois Salão do Valdo, o salão que você chega feio e sai com o cabelo cortado Olha lá É isso aí Salão do Valdo, você chega feio e sai com o cabelo cortado Não, bonito não, você sai com o cabelo cortado Aí é que ele exige demais, olha lá Bomba Aí ó Vai pintar o cabelo com bomba Aí você pinta com isso aí? É Puta, é chique demais, cara Aí ó Aí é chique demais, hein? Ó Ó Boa Isso aqui ó O que ele tem os 80 anos e quer ficar bonitinho Tá chegando a hora do sorteio do mundo recorde aqui no hoje em dia e o sorteado dessa manhã vai levar pra casa O que você tá achando? O que você tá achando disso? Supimpa 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 Supimpa